Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. O Conselho Económico e Social, eu renunciei. E eu renunciei porque aquilo não servia para nada. Mas era a oportunidade que tinha de aconselhar melhor no nosso país. Mas eu tive a oportunidade de falar e disse-lhe. Eu disse ao Presidente, a primeira coisa, a única reunião que nós tivemos, eu perguntei ao Presidente para que é que servia o Conselho Económico e Social. Perguntei-lhe. Na reunião, perguntei-lhe. Não tive resposta com o Vicente e por isso me fui embora. O que eu estou aqui a dizer é o seguinte. O Presidente, é o senhor. E será que as pessoas que aconselham e que assessoram o Presidente dizem-lhe as coisas? É, isso é o que se coloca. É só o medo. Não, mas dizem-lhe as coisas. Dizer as coisas. Dizem-lhe as coisas. Eu não posso ser consultor de alguém que não me ouve. Acorda cedo, ponha o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça.